Vamos para a nossa próxima apresentação. Agora, a nossa próxima apresentação vai ser do grupo... Deixa eu abrir aqui. Pronto, ficou melhor. Vai ser do grupo Corpo de Baile e Companhia de Dança Gustavo Rodrigues. Trio livre ao coreografia Estou Atrasado. Isso mesmo. Direção Gustavo Rodrigues. As bailarinas Daniela Máximo, Maria Eduarda Borges e Nicole Santos. Então vamos curtir eles aí. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL